Olá pessoal, tudo bem? Vou ler para vocês aqui um textinho que eu postei no Facebook, ele está público, tá bom? Uma vlogueira adventista está afirmando que o Enem foi hipócrita ao trazer o tema da intolerância na redação, pois segundo ela, o próprio Enem é intolerante com os adventistas quando os mantém trancados das 13h às 19h no sábado para fazerem a prova. Como o sábado é sagrado para esses religiosos, somente quando o sol se põe é que podem trabalhar ou fazer uma prova do Enem, por exemplo. A solução encontrada foi essa e ela chama isso de intolerância. O problema é que vivemos em um Estado laico, o qual deve tolerar as mais variadas formas de expressão religiosa. Contudo, não podemos afirmar que todo e qualquer tipo de crença deve ser respeitada ou tolerada. Se uma religião tem como preceito sagrado, escrito, por exemplo, em seu livro sagrado, que devem ser mortos os filhos infiéis, as mulheres adúlteras ou os homossexuais, não há obviamente razões para haver tolerância com isso. Agora imaginemos um outro cenário, em que existissem outras religiões e que cada uma delas reservasse um dia diferente da semana como sagrado. Isso tornaria simplesmente impossível a realização de um concurso como o Enem. A laicidade tolera a diversidade religiosa em seus espaços específicos para isso, nos templos e nas igrejas. Fora desse contexto, não deve haver privilégio ou favorecimento para nenhum tipo de religião em especial, pois se trata do espaço público, do espaço de todos, o qual não deve ser submetido às regras de uma religião especificamente. A orientação religiosa seria, por acaso, uma forma de deficiência ou de patologia, a qual objetivamente limita as capacidades de seus crentes ao ponto de serem tratados como especiais? Obviamente que o tratamento diferenciado para fiéis, deficientes e enfermos não implica que sejam iguais. Mas ambos, no caso do Enem, têm o mesmo tratamento, o qual costuma ser justificado em função de algum impedimento objetivo, de alguma deficiência ou prejuízo das faculdades mentais ou físicas. Qual seria a justificativa para um tratamento especial no caso dos sabatistas? Qual é o impedimento objetivo? Em termos principalistas, me parece injustificado o tratamento especial, o qual, nesse caso, configura privilégio ou entra em contradição com o funcionamento do Estado laico, com as regras do Estado laico. Reservar um horário especial ou uma prova especificamente para os sabatistas é, de certo modo, submeter o Estado laico às regras de uma religião específica. Contudo, em termos consequencialistas, acredito que, por enquanto, não há problema com o que vem ocorrendo, pois os benefícios parecem superar os malefícios. Em termos consequencialistas, seria até melhor que as provas fossem somente aos domingos, para não haver esse tipo de problema. Teríamos, então, um pouco mais de paz na convivência com os sabatistas. E isso tudo a um custo bem baixo. Então, a minha posição por hora é essa. Por que essas provas não são realizadas aos domingos? Religiosos geralmente não cultivam a flexibilidade, mas o Estado laico, sim. A tolerância é exatamente isso. É um exercício constante de flexibilidade, o qual pode ser analisado e avaliado por uma ética consequencialista. Boa parte dos religiosos já se afogam demais em seus princípios incontornáveis e irrevogáveis. O Estado laico não deve funcionar do mesmo modo. Pode agir de modo mais pragmático e racional, por meio de uma atuação sensível aos resultados e consequências de nossas ações no mundo. E um colega meu de Facebook deu uma resposta também muito interessante. Ele escreveu assim, Não acho que era algo muito honesto e legal de se fazer. Hoje não tenho muita opinião sobre isso. Acho que concordo com você nos termos principalistas e consequencialistas. Mas acho que colocaria os termos principalistas acima dos consequencialistas. A igreja adventista tem toda uma crença de estarem nesse mundo apenas de passagem, se preparando para viver no céu e de não fazerem parte do mundo, de não se envolverem nas coisas do mundo. Então acho que no caso em que algo do mundo é incompatível com alguma crença sagrada deles, me parece que seria mais coerente não insistir nessa coisa do mundo, entender que não é o plano de Deus para a vida dele e procurar algum outro caminho ou aguardar algum milagre em vez de forçar essa forma de contornar o problema, que me parece até bem questionável dentro da própria crença religiosa adventista. Ora, a pessoa sai de casa, vai até o local de prova e fica lá trancada numa sala. Isso tudo já é uma atividade relacionada à prova, ao interesse pessoal e mundano da pessoa, não se caracterizando entre as atividades lícitas para o sábado. Qual é a diferença entre ficar lá aguardando a prova e fazendo a prova? Não me parece fazer muito sentido dentro da própria lógica e crença adventista. E fui adventista desde o nascimento até em torno dos 30 anos de idade. Conheço razoavelmente bem a crença adventista a respeito do sábado, do que é lícito e não é lícito fazer no sábado, bem como o que é pregado sobre a relação do adventista com as coisas desse mundo. Houve também um outro ponto onde nossa colega, blogueira adventista, não se saiu muito bem. Diz respeito à queixa que ela fez em relação àquela questão do Enem no ano passado, que tinha esse enunciado aqui. Vamos ler juntos. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Simone de Beauvoir na obra Segundo Sexo. Isso é o que a Simone de Beauvoir falou. Vamos para baixo por enunciado na questão. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a ação do Poder Judiciário para criminalizar violência sexual, opressão do Poder Legislativo, organização dos protestos públicos para garantir igualdade de gênero, oposição dos grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos, estabelecimento de políticas governamentais. Então, pela leitura do enunciado da questão, para a leitura também de cada uma das alternativas, a gente pode perceber o quê? Que a questão somente cita uma proposição curtíssima constituída por duas frases de uma autora feminista da década de 60. A questão somente pede que o candidato aponte para a característica que um determinado movimento social teve em função de proposições como essa. Para tanto, o candidato precisava reconhecer que movimento social foi esse, o feminismo no caso, e compreender como ele se caracterizou durante a década de 60. Essa questão demanda somente interpretação de texto e conhecimento de fatos históricos, os quais não tem bandeira alguma envolvida. A questão não demanda concordância alguma com o conteúdo da proposição de Simone de Beauvoir. O candidato pode discordar profundamente do conteúdo, e isso não tem relação alguma com o que está sendo demandado ou exigido pela questão. Poderia, portanto, tranquilamente ser uma proposição de Hitler, por exemplo, a qual demandasse dos candidatos conhecimentos sobre as peculiaridades da preposição em seu contexto sociopolítico-econômico-cultural. Resumindo, esse alarde, o alarde inclusive que essa vologueira fez, dizendo que isso é um desrespeito, que isso é um sinal de intolerância para com a religião dela, não tem nada a ver com isso, porque poderia, como eu já disse, ser uma questão com Hitler perguntando do que se tratava aquilo, de que momento histórico era aquele. somente isso. Resumindo, então, esse alarde foi somente uma histeria de fanáticos.